Agora a Sandra Daniotti tá aqui, mas agora ela está como advogada. Você mudou de roupa ou não? Mudei. Mentira. Mudar o clima, mudar a roupa. Mulher é vaidosa. Sim, mas a gente tem que fazer isso no programa para as pessoas perceberem que a gente se prepara. Sim. Não é bacana? É todo um cuidado do começo ao fim. Exatamente. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente vai falar de direito de família. Sim. Em que situação, Sandra? Doutora Sandra? No caso de separação e com um motivo específico. Então nós temos hoje duas na pauta, que é assim, a questão de uma possível traição e de um abandono de lar. Tá. Né? Então o que é o abandono? Vamos lá. Então o abandono é sair e voltar, vamos chamar intermitente, entre aspas, assim. Vai e volta. Isso na verdade não tem o ânimo de abandonar. Então ele vai e volta ou ela vai e volta. Então quer dizer, tem interesse de retornar ao lar. Tá. Viaja, fica seis meses e volta. Isso não é abandono e sabe que vai voltar. O abandono é quando tem aquele ânimo, que a gente chama o ânimo, a intenção de ir e não voltar mais. É abandonar mesmo. Abandonar mesmo. Tá. Deixar os filhos, a esposa, o lar e inclusive sem prestar auxílio. Isso é importante saber. Tá. Então vamos às perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta foi enviada pela Mariana. Peguei várias mensagens no celular do meu marido com a sua namorada. Entre aspas. Entre aspas. Posso pedir a separação de corpos? Como funciona? Veja só. Hoje em dia um grande problema é a questão da internet. É um problema, né? É um problema. Tem, assim, muitas separações, muitos divórcios em razão de estas supostas traições. Às vezes é e às vezes não. Então, aquela história, não é bem assim. Então, às vezes uma conversa com uma amiga, com um amigo, às vezes não é uma traição. Quando é? Quando é? Quando tem a intenção de relacionar-se com o outro, de manter um relacionamento que vai além da amizade. Óbvio, né? Relacionamento físico. Físico. Físico, contato. Mas, assim, existem casos em que as pessoas mantêm um relacionamento, até, com uma outra pessoa do outro lado do computador. Mas, é um comportamento que é, vamos dizer assim, é sempre, né? Ele é do cotidiano. Constante. Constante, faz parte do cotidiano daquela pessoa. Trocam fotos, as tais nudes, né? Aquelas fotos com as pessoas nuas, às vezes praticam até um ato sexual virtual. Isso tem sido bastante comum. Então, quer dizer, quem gosta de ver um parceiro, um companheiro, a esposa, o marido, numa situação dessa? Então, aqui, neste caso, pegou e disse assim, a suposta namorada. Por que pode ter até naquela questão do WhatsApp, né? As conversas imensas de Facebook, etc. e tal. Onde se percebe que é realmente um relacionamento de namoro, né? Ou que a pessoa demonstrou naquelas informações que teve encontro. Marcou encontro, trocou mensagem, dizendo assim, olha, aquela tal roupa que você estava. Naquele dia. Com o compromisso naquele dia, etc. e tal. Fotos juntos, né? Então, não tem como. Então, se tornou incompatível a manutenção dessa convivência debaixo do mesmo teto. Então, é possível pedir a separação de corpos? É possível, tá? Então, a separação de corpos é uma situação que ainda permanece no nosso código de processo. Então, pode-se pedir que ela antecede, vai anteceder uma ação de divórcio. Então, assim, não é mais possível. Eu descobri, sabe, Regina? Imagina a pessoa descobrir uma situação dessa. Não, não quero mais. Então, separa, pede a separação de corpos, torna aquela situação jurídica, sai, a pessoa tem que sair da casa. Então, vai ser feliz, vai viver com a outra pessoa e me deixa em paz e me deixa com a minha dignidade e eu vou seguir a minha vida. E depois vai discutindo um eventual divórcio. Essa separação pode ser pedida com o quê? Os prints das conversas, as fotos. É prova. É prova, é meio de prova. Então, essa incompatibilidade tem que ser provada, tá bom? Perfeito. É isso. Pode sim. Como funciona? Através de um processo judicial. Próxima pergunta enviada pela Rosana. Faz três anos que meu marido saiu de casa para trabalhar em outra cidade e não voltou. Fiquei sabendo que ele tem outra família. Temos um imóvel em que resido. Ele tem direito? Olha só que situação. Lembra que naquele começo da conversa eu disse, não é aquela questão intermitente, vai e volta. Abandono de lar é quando saiu para não mais voltar. Tem o ânimo, tem a intenção de não mais voltar. Então, três anos. Então, a novidade que a gente vai contar aqui para essa pessoa e para o público é o seguinte. Nós temos hoje um instituto diferente, que é o Uso Capião Familiar. Antigamente, não sei se você já ouviu isso, aquelas conversas. Olha, saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou, me deixou com os filhos. E eu tenho a casa. E aí, a gente não fez a separação, agora eu quero me divorciar. Como é que faz? Ele vai ter direito? Ora, hoje nós já temos, assim, dois anos de abandono, sem prestar auxílio, sem tornar essa situação regularizada. A pessoa que ficou no imóvel e arca com as despesas, arca com as despesas dos filhos, etc. Ela pode ingressar com o divórcio e pedir, inclusive, o Uso Capião daquele bem. Dois anos. Dois anos. Aqui de três anos já tem o período. Que é o período que a gente chama prescricional. Então, já tem o período de dois anos, pode ingressar com o pedido de Uso Capião, que chama Uso Capião Familiar. Que antes a gente falava Uso Capião, que é o urbano, que estava no código, na Constituição. Hoje nós temos o específico no direito de família. E consegue. Então, aquela parte que pertencia os 50% para o outro, vai pertencer para a parte que permaneceu no imóvel. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Cleide. Descobri que meu marido tem outra e, já faz algum tempo, quero ser indenizada pelo sofrimento. Tenho direito contra ele ou contra a amante? Olha, duas perguntas muito importantes. Então, aqui. Descobriu, infelizmente, uma traição. Então, tenho uma amante. Quero ser indenizado pelo sofrimento. Então, o que acontece com a indenização? É aquela dor moral que você sente. Às vezes você precisa demonstrar o prejuízo material, que é o bem físico que você perdeu, que você deixou de conseguir um emprego, um trabalho, um carro. Isso é bem material. A dor moral é aquela que você tem que é interior, que é aquilo que você sente, que é o sentimento, que é a tristeza, que é a angústia, o sofrimento, a baixa estima e tudo aquilo que ocasiona numa situação dessa de traição. E, principalmente, se descobre que existe a outra pessoa ou o outro, né? E aí, vê as fotos, todo mundo fica sabendo e a pessoa é sempre o último a saber. E aí, fala assim, acabei passando de idiota nessa história toda, todas as pessoas tirando, brincando com a minha cara, eu tô sofrendo demais. Pode pedir indenização? Pode. Pode? Indenização pelo sofrimento? Pelo sofrimento. Pelo rechame. Esse sofrimento a gente vai chamar de dano moral. Então, como é que funciona esse dano moral? Se a pessoa a qual tá passando pelo sofrimento, ela for, por exemplo, um artista que tem uma vida pública, um político, uma pessoa que tenha reconhecimento público, então é muito pior porque todos ficam sabendo e sabendo desse sofrimento e toda a vergonha. É exposto, né? Exposto. Então, isso tem um valor. Então, hoje nós temos como que analisa? Independente de ser pessoa pública ou não, tem a dor. Então, tem que ser reparada. Essa dor de uma pessoa que não é uma pessoa pública, então ela tem um, é uma valoração, né, que o juiz é que vai dizer, o advogado sugere, ah, pode ser 200, pode ser 300 mil, pode ser 50, ele vai sugerir e o juiz vai avaliar conforme o que for descrito no processo. Então, é possível. Agora, a questão é contra o traidor ou a traidora, entre aspas. Ou a terceira pessoa. Ou a terceira pessoa, a amante. Então, veja, antes você ingressava com a ação porque as pessoas querem ter a revancha, elas querem, querem colocar outra pessoa na berlinda, né, tipo assim, você me traiu e traiu com ela. Então, os dois vão sentar no banquinho, então os dois vão ser chamados. Antes, Regina, só poderia ingressar com a ação contra o traidor ou a traidora. Com quem eu tinha compromisso. Que é a parte legítima para responder, porque ele, você falou bem, ele tem o compromisso, o outro não. Não tem. Não tem. Só que nós tivemos uma decisão recente, então aquela coisa, não é bem assim, por quê? Porque nós tivemos uma decisão recente em que a amante foi colocada na situação de parte passiva no processo. O que é a parte passiva? É aquele que vai responder pelo dano. E aí, ela teve que indenizar a traída, juntamente com o marido. Isso vale para homem ou para mulher? Para os dois. Para aquele que praticar o ato. Então, a partir desse entendimento, a partir desse julgado, todo o resto vai seguir porque vira uma jurisprudência, não é isso? É, exato. Então, agora faz parte do polo passivo da ação também. Tá. E rede social também configura traição? Sim. Então, depende do caso, né? O que foi falado, de que forma foi falado, as fotos e tudo mais. Pode configurar sim, Regina. Pode configurar. Isso causa dor, vexame, o dano moral. Tá. Próxima pergunta, já. Sem perda de tempo. A Ellen. Posso afastar meus filhos do pai por conta de traição? Vou responder, então, sucintamente, não. Jamais. Tá? A questão entre pai e mãe, houve traição ou não houve, incompatibilidade de gêneros, o que foi. Os filhos não têm nada a ver com isso. É sempre importante que blinde os filhos dessa situação. O pai tem a responsabilidade, pode separar. A mãe tem a responsabilidade, pode separar. Pensão alimentícia, regulamentação de visitas e tudo mais o que for direito dos filhos preservados. Não proibir a visita. Se for um bom pai que preserva os direitos dos filhos, respeita os filhos, mantenha a proximidade, que é salutar demais. É o que a gente orienta. Recomenda, né? Orienta. Próxima pergunta, enviada pela Rosa Maria. Faz um mês que meu marido deixou o nosso lar sem dar satisfação e sei que é por conta de outro relacionamento. Tenho dois filhos, posso pedir os nossos direitos? Deve pedir os direitos. O fato de abandonar significa não quero mais. Então, não adianta ficar insistindo numa situação e ainda sabe que é por conta de outro relacionamento. Veja, Regina, sempre as pessoas acabam descobrindo. Então, assim, deve pedir? Deve. Mesmo porque os nossos direitos, quando a pessoa diz os nossos, eu preciso saber se essa pessoa tem direito também, uma possível pensão. Os filhos, com certeza, se estiverem na fase de adolescência, pequenos ainda, estudando, até o término da universidade. Ingrasse com a ação e busque o direito dos seus filhos. É devido? Sim. Até o final da universidade. E seus filhos decidem não cursar faculdade? Faculdade, então já não é... Por exemplo, a maioridade até os 18 anos. Não é 21? Isso, foi bom você perguntar. Para o INSS, é lei específica, ele entende que maioridade 21, com a Patrícia Evangelista, advogada. Maioridade 21. Nós, no Código de Processo Civil, no Código Civil, nós temos a maioridade a partir de 2002, que houve alteração, 18 anos. Devido a pensão até os 18, se estiver estudando até o término. Mas, assim, não quer mais estudar, está trabalhando, então pode exonerar a pensão. Vamos dar uma ajuda? Pode exonerar direto? Parar de pagar? Exonerar é se eximir dessa responsabilidade. Eu posso parar sem pedir exoneração? Não, porque você pode ser cobrado sob pena de prisão. Ingresse com a ação, desoneração, demonstrando que parou de estudar. Certo? Certo. Temos mais uma pergunta enviada pela Clara. Posso ficar com outros bens daquele que abandonou o lar? Por exemplo, um carro? Olha, a gente já falou anteriormente sobre essa questão do imóvel, né, Regina? Nós falamos que aí deixou dois anos, que nós temos aí o uso capião familiar. Mas, aqui nós falamos de um bem imóvel, que é um carro, mas abandonou, deixou lá, não cuidou, não paga IPVA, não paga as multas, não cuida, não zela. Então, se demonstrado, não necessariamente casado, mas se você tiver um bem ao qual você cuida, dispõe do seu valor, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua condição, para cuidar, você pode pedir esse uso capião? Sim, e pode, porque às vezes não tem nem casa, tem só o carro. E foi abandonado, e o carro está lá, não pode usar porque não está no nome da pessoa, a pessoa arca com todas as despesas do carro, pode entrar com o uso capião? Sim. Pode requerer esse bem para si? Sim. E se é um, perdão, achei que tivesse concluído, pode concluir. Não, o que eu queria dizer é só o seguinte, outro dia a gente fala muita coisa, e às vezes as pessoas perguntam coisas muito simples para mim, e eu falo, puxa, eu tenho que explicar isso. Eu falo assim, nossa, mas depende do regime de bens ao qual a pessoa está casada. Boa. Aí me perguntaram assim, a gente fala tanta coisa, e acho que a pessoa sabe isso. Então, eu disse assim, mas eu não sei qual o regime de bem ao qual eu sou casada. Como eu fico sabendo isso? Na certidão de casamento. Quando você se casa, você faz a opção do regime de bens, embora de 77 para cá é comunhão parcial. Mas pode ser que a pessoa fez alteração, mas sem dúvida, pega a certidão de casamento e está lá. Casado sob o regime da comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, está ali na certidão. Aí você fica sabendo. Por que é bom saber? Porque é meio a meio no caso de comunhão parcial de bens. É, união estável também tem? Também, Regina. E agora nós tivemos uma alteração há dois anos, mais ou menos, atrás, que equiparou os companheiros ao casamento. Então, quando você faz o reconhecimento da união, seja via judicial ou em cartório, se for em cartório, que é um documento, não é um casamento, mas é um reconhecimento da união estável, você já estabelece o regime de bens. E se não estabelecido, judicialmente, vai ficar declarado que é o regime da comunhão parcial de bens, que é o que prevalece como no casamento, desde 77, que é a lei do divórcio. Perfeito. Luana pergunta, e se o cônjuge que abandonou o lar pedir pensão alimentícia para aquele que está na residência? Boa pergunta. Você fala assim para mim, mas ele abandonou o lar e ainda vai pedir pensão? Pensão é uma situação esdrúxula, só que dependendo da situação que aquele que saiu do lar tem necessidade para a sobrevivência, então existe na questão da pensão alimentícia, aquele que paga é aquele que tem a condição e aquele que necessita. Então, ainda que ele tenha abandonado o lar, manteve aquele no lar, saiu, mas está em situação, vamos dizer, de desemprego, de saúde precária, é a questão de sobrevivência. Então, é possível pedir essa pensão alimentícia para o cônjuge que permaneceu. Eu não tive nenhum caso nesta situação, mas o que é possível é pela questão da ligação jurídica que existe entre as pessoas e da necessidade. Aí tem que comprovar a necessidade. Não tem nenhum meio de rendimento, tem uma saúde precária, não recebe nenhum benefício de aposentadoria, nada por afastamento, aí é possível se impedir. Próxima pergunta enviada pela Antônia. É possível pedir destituição do poder familiar daquele que abandona o lar? O que é isso? Vamos lá. Você já ouviu falar em pátrio poder? Antigamente falava em pátrio poder. Ouvi falar, mas eu não sei o que é. Então, pátrio poder, Regina, é, veja, a palavra pátrio diz, vem de pai, é o homem, aquele que tem a responsabilidade, que cuida do lar, que é o dono da casa, que é o dono da família. Então, essa situação mudou hoje. Então, essa palavra pátrio, que é uma coisa assim, mais antiquada, mais antiga, do tempo passado, mudou. Então, hoje nós temos o poder familiar, que pode ser do pai, do homem ou da mulher. Do pátrio ou da mulher. Pode ser o mátrio poder, pátrio poder, por exemplo. Então, tirou o pátrio poder e nós temos poder familiar. Então, dos dois, pode ser pai ou mãe. Aquele que abandona o lar, vamos dizer, essa pergunta é bem específica, né? Eu posso pedir a destituição do pátrio poder? Daqui que é destituir, tirar, arrancar, né? Eliminar esse poder familiar dele. Então, ele pode estar fora, mas ele pode ter o poder familiar sobre os filhos, assim como a mãe. Então, dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero as visitas, eu quero exigir os direitos e as obrigações. Se ele não cumpre com as obrigações, então a mãe vai dizer o seguinte, se você abandonou, se você não providenciou o necessário para os filhos, então você hoje, eu vou pedir a sua destituição do poder familiar, porque os nossos filhos ficaram à deriva, ficaram à mercê de ajuda de terceiros. Então, prova-se isso e pede a destituição do poder familiar. E é muito grave, porque tira o nome do pai ou da mãe da certidão de nascimento da criança. Eu ia perguntar se pode visitar? Claro que não, então que se tira o nome? Destituir o poder familiar. Então, você quer ver uma situação? Vamos lá, para explicar bem claro para as pessoas, como que se destitui o poder familiar? Sim. É no caso de adoção. Então, a criança que foi abrigada, a gente pode até fazer uma pauta sobre isso depois, né? Vamos, vamos. A criança foi abrigada e para que ela seja, por isso que demora para adotar. Por quê? Porque ela esteja livre para adoção, tem que ter destituído o poder familiar daquele que gerou, que registrou, para que ela seja colocada em outro lar e seja adotada por outra família, que vai colocar o nome, porque hoje não tem mais distinção. Filho legítimo, filho adotado. Não existe isso. É filho. Isso, então destitui primeiro o poder. Então, veja, Regina, quem pode o mais, pode o menos. Então, para destituir, para adotar, é assim que funciona. Neste caso, abandono, o abandono intelectual, o abandono moral, o abandono financeiro, cabe a destituição do poder familiar, sim, e aí vai excluir o nome. Agora, precisa ver se os filhos vão entender isso mais tarde, né? Tem que conversar muito bem, conversar com o profissional que vai fazer isso, para saber o custo-benefício. De repente, até porque o padrasto, a madrasta vai adotar essa criança, esse jovem, né? Tá. Temos mais uma pergunta, eu acho. Nossa, sério, né? Sério, muito sério. Tá. Nossa última pergunta, eu fiquei pensando nessa hora de a gente fazer uma pauta sobre adoção. Vamos fazer? Vamos. Vamos, é interessante e tem algumas modificações, porque a adoção é uma situação muito demorada. E sofrida. Sofrida, para quem se cadastra, então se cadastra para a criança, para saber se os pais estão aptos, participam de reuniões. Existem reuniões, inclusive, é muito interessante, eu estou até querendo participar de uma até agora, que é um colega que providencia na OAB, junto à OAB, e com as famílias que estão interessadas em adotar. Porque sabe, Regina, as crianças estão lá e as crianças já vêm com o estado de rejeição. Então, tem que ir para um lar adequado, preparado para isso, para acarinhar, para aninhar essa criança e tem que saber que filho não é de ninguém. A gente sabe disso, né, Regina, nós somos mães, quem é pai e mãe sabe disso? É do mundo. Então, você prepara esse ser e entrega para o mundo. É isso mesmo. Então, você, na verdade, quando você está adotando, você está praticando, é um ato de amor. Por quê? Porque você vai se doar e não adianta, gente, a notícia que não é bem assim a coisa. Porque você prepara, você se doa, você faz de tudo e sem esperar nada. Nada em troca, claro. Porque nem o filho que saiu de dentro de você, ele te devolve, da mesma maneira, o amor de mãe e de pai que você passa. É um assunto que a gente podia voltar mesmo. Vamos sim, Regina, foi um prazer. Vou agradecer demais a doutora Sandra Daniotti. Eu que agradeço. Cheirosa. É um prazer estar aqui. Cheirosa. O e-mail da doutora Sandra é S de Sandra, S Daniotti, com dois t's, sdaniotti.com.br, o telefone dela é 11-3857-5778. 3-8-5-7-5-7-5-7-7-8. Delícia te receber, almoçado por você. Eu também. Adorei o convite, muito obrigada por passar essa tarde com vocês. Até a próxima. Até. Vai com Deus. Deus quiser.